Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço E o vídeo de hoje tá super bacana galera E além de ser um vídeo bacana, eu tenho uma dica super legal Porque eu tenho um canivete aqui da Kabar Esse aqui é o Dozer E tá com preço super legal, viu? É mesmo Thiago? Sim senhor E ele é original, um canivete muito bom cara Então pra quem quer um canivete bom, um equipamento legal cara Dá aqui uma boa opção E não fica moscando aí na tua casa vacilando Você tem que se inscrever no canal caramba Para de vacilar e se inscreve no canal e se inscreve no canal agora Porque ele é de graça É de graça mesmo Thiago Você não esquece sabe que é de graça caramba É de graça E ó, ativa o sino aí que quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como este E dá um like aqui pra você ajudar o canal Febre do Aço também Ah Thiago, mas também eu não gostei não, eu não quero dar um like Larga a mão de ser fominha e dá um like aqui pra ajudar caramba Isso aí mesmo, sério mesmo, ajuda aqui o canal Febre do Aço Bom, então chega de conversa, bora lá pra bancada Eu quero mostrar esse canivete pra vocês Ah Thiago, mas ele é azul, eu não gostei Calma cara, tem várias cores É, chega mais aí Bora! Esse daqui é o canivete Kabar É o dozer Kabar Cara, é um canivete muito legal Um canivete que ficou comigo um tempo galera E eu não tava usando ele agora Que eu vou começar a usar ele mais Se não conhece a marca Kabar Essa marca aqui é uma marca bem antiga Ela só existe desde 1898 Caramba Thiago, é antigo sim Galera, essa marca aqui Kabar Ela já fabricou muitas lâminas E outros equipamentos também Pra primeira, segunda guerra mundial Os americanos, os americanos usaram Muito esses equipamentos aqui da Kabar Da marca Kabar, não este daqui Porque esse daqui O ano dele, do lançamento desse canivete aqui Desse modelo dozer É de 2015 O modelo dele é o 406-2BL Ele é da Dozer Por que Dozer, Thiago? Dozer é o sobrenome aqui da pessoa Que desenvolveu esse design Esse desenho do canivete aqui Desse Kabar Dozer Muito bonito né O tipo de afiação A construção dele Mas cara Quando vocês virem E pegarem esse canivete na mão Vocês não vão acreditar Uma, a leveza dele Dois, a funcionalidade E três, a segurança Que o canivete oferece também E também posso dizer Que você não vai se decepcionar Porque esse canivete aqui Cara, caso você adquira um É um canivete Cara, completão Por que assim completão, Thiago? Porque se você for reparar Aqui no canivete É o seguinte O corpo dele É feito de zitel E é um zitel aqui Que é texturizado Mesmo molhado Você vai sentir ele Firme na sua mão Ele é preso Por esses parafusos aqui Estrela Ele tem só esse pino aqui Essa parte pinada aqui Que faz parte da trava Backlock E é um molhau aqui Pra você colocar um paracord Ou um lineardo De sua preferência E andando assim Você vai falar Pô, Thiago Mas esse material aqui Cara, será que ele aguenta tal? Galera, esse material aqui O zitel Se você for olhar por dentro Por dentro aqui do canivete É só o material mesmo Você não vai encontrar Aqui uma chapa de ferro Nada metálico Esse aqui é um material Bem resistente, tá? Então não se preocupe Que ele não vai quebrar Não vai acontecer Essas coisas assim, não O clipe de bolso dele É removível E você pode trocar de lado Então ele serve Para destros e canhotos Ah, Thiago Mas é o que? Eu vi aqui o pino De abertura pelo polegar No tubstudio Ele só é de um lado Então não dá Pra eu trocar o lado Dá sim, galera Porque ele é removível Você tira aqui Também um parafuso estrela E troca ele de lado Então você vai trocar o clipe E aqui o tubstudio Então ele vai virar Um canivete para canhotos Pra fazer a abertura Pelo polegar Não tem muito segredo, galera É muito bem feito Aqui o pino Você pode fazer Uma abertura rápida Assim como eu fiz Ou uma abertura Mais discreta Na lâmina Você vai ver Ele tá escrito Dozier Design Tá escrito Cabar E do outro lado aqui Taiwan E o modelo dele 4062 Ele é fabricado em Taiwan Porém Essa marca Cabar É uma marca americana Em cima da lâmina Aqui você vai ver Olha só o grip dele E firma muito bem, galera Você não tem noção aqui Você põe Ele fixa bem aqui O dedão mesmo Tem a lâmina nesse formato Estilo, né? Ponta de lança A afiação dele, galera É uma afiação tipo Roll-on, tá? É uma afiação boa E o legal dele Por que eu gostei desse canivete? É a ponta dele Dá uma olhada Na espessura da ponta Então Não é um canivete Que você vai quebrar A ponta fácil, tá? Ele tem uma ponta espessa Olha a espessura dele Aqui no dorso E você acha que eu tô brincando? Aqui no dorso Ele tem 4mm de espessura Ele é parrudão mesmo E ele no total, galera Ele tem 18,5cm De lâmina Ele tem 7,7cm Ou seja Moradores do Rio de Janeiro E Minas Gerais Podem portar esse canivete Pois ele tem uma lâmina Menor do que 10cm Uma outra coisa Que eu gosto bastante É da trava backlock Que é uma trava Bem segura E ao apertar Não se preocupe Que a lâmina Não vai descer direto Aqui no seu dedo Mesmo se você Fizer a força Assim, ó Pra baixo Por que? Porque tem o ricaço Aqui, ó Essa parte aqui Não entra em contato Com a lâmina de fio Então você consegue Fazer tudo com uma mão Abrir E fechar ele também Esse canivete Aqui, galera Ele é muito leve mesmo Se você retirar a lâmina Aqui pra fazer a manutenção Só o peso aqui Do canivete Do cabo dele Do corpo É muito leve Vocês não tem noção Porque esse material É leve E é resistente O peso dele No total, ó 65g Um canivete Até que mediano Com 65g Ou seja Ele foi fabricado mesmo Pra você não sentir Que tá carregando ele no bolso E para ele ser também Bem eficiente Ele é um canivete, galera Que você pode usar mesmo Em coisas brutas mesmo, né Você não precisa catar ali Pegar Ai, não sei o que lá Cortar uma cutinha, não O negócio desse Você pode vir aqui, ó Sem dó mesmo Pra perfurar Rasgar Furar Tudo Todas essas coisas Você consegue fazer Com esse canivete aqui Por quê? Porque ele não vai fechar Na sua mão Ele não tem jogo nenhum Pra baixo Nem pra um lado Pro outro Ele parece uma lâmina fixa mesmo Tudo isso graças A trava aqui Backlock Eu gosto de chamar de backlog O nome verdadeiro mesmo É lockback, tá? Mas backlog Pra mim Fica muito mais sonoro Fica muito mais bonito Eu não chamo de trava Backlock Galera, depois que você usa Aqui, meu O canivete com trava Backlock Cara, é outra coisa Você se sente muito mais seguro Tiago, mas você não gosta Das outras travas e tal? Eu gosto, galera Mas, ó Por exemplo A trava que eu mais gosto É esse tipo de trava aqui, ó A trava axis lock Porque pra mim é muito mais fácil Eu abrir e fechar o canivete Ele parece até um fechamento automático, né? Mas não é tão segura Quanto essa trava aqui A trava backlock Pra vocês terem uma noção Se eu gosto mesmo das travas backlock Mesmo Olha, eu vou mostrar alguns canivetes Que eu tenho Por exemplo, de trava backlock Esse aqui O Dallas 56 Menorzinho Tem um Dallas 56 Também aqui De titânio, ó Também Tudo trava backlock, ó Todas essas travinhas backlock Outra aqui, ó Rúfero H80 Todo em metal Trava backlock Muito legal também Ele compete com aquele canivete Zebul Barreto Que é Esse daqui, ó Esse aqui É um Zebul Barreto Parabra, Tiago Você tem todos Eu tenho Zebul Barreto Também trava backlock Que é um também Que é um canivete excelente, cara Sério mesmo Esse canivete aqui É show de bola, ó Canivete da Trivo Tome muito cuidado Que ele é muito afiado Eu acho Eu acho Na minha opinião, tá A Tiago não tem melhor que o Zebul Eu acho, cara Ele é pau a pau que o Zebul Em alguns quesitos Ele é até melhor Por exemplo Fiação Essas coisas Retenção de fio O Trevo é melhor Na minha opinião, tá, galera Foi de usar, assim No dia a dia Usando Que eu percebi mesmo Que eu achei ele um pouco melhor Ó Tem outro aqui Um Rúfero H80 Só que com cabo de madeira Ó Também trava backlock Tiago Você tem canivete picafumo Com trava backlock Tem, mano Ó esse canivete aqui Ó o picafumo Ó o clique dele, ó Um clique muito legal Um caimento da lâmina Tem um fio Muito bom Corta que é uma beleza Trava backlock também, ó Traz a segurança Abre e fecha Muito bem Esse daqui Todos esses daqui, ó H80 Tudo Eu vou deixar na descrição E deixa eu chegar pra cá, ó Eu também mostrar Os outros que eu tenho, ó Que é um canivete pau pra toda obra, cara Que não vai te dar problema nenhum Esse aqui, ó Canivete Healer O canivete bom, viu, cara Suave, ó Pra fechar Suave pra abrir Coloquei aqui Esse enforca-gato Pra fazer a abertura Wave E detalhes Todos esses canivetes aqui Que vocês estão vendo aqui Da Simo Vocês tem 20% de desconto, hein Então não fica vacilando não Moscando aí Que vocês tem 20% de desconto E ó Que sai um preço mó legal Você vai encontrar o Healer Esse Healer original Ó o outro Healer aqui, ó Só que o Healer Esse daqui É que tem a tecnologia BTI Que é aquela liga de titânio Na lâmina Olha como é que ficou legal esse canivete, cara Com o clipe também Dá pra você trocar ali de lugar Colocar onde você quiser Você vai ter também o Healer Hoping Que ele já tem a lâmina aqui serrilhada Ele é igualzinho, né, cara Isso aqui é igualzinho Aquele Spideco, né, cara De metal Igual mesmo Também você vai ter o Healer 8 Olha o tamanho da bitela Ele é bem maior que esse aqui, ó Também, ó Olha o tamanho do negócio Você vai encontrar ele com a lâmina inox Ou também com a lâmina revestida de titânio O que mais que eu tenho aqui, ó Esse daqui já vem com a abertura O Wave também Da Simo Todos eles Se você entrar lá com o código FEBRE20 Você tem 20% de desconto O que mais eu tenho? Deixa eu dar uma olhada Ah, aqui, ó Esse aqui é chulibola, cara Esse canivete aqui Eu não tenho nem o que falar, cara Esse aqui é o Dallas 70 Dallas 70 Eu tenho os 56 Que é aquele menorzinho Que vocês viram E esse daqui é o Dallas 70 Olha a diferença dos 56 Pro 70, tá? É bem maior, mano E os canivetes muito loucos aqui, ó Dá uma olhada Por exemplo, esse daqui, ó Cowboy Trava Backlock Vixe, meu Eu tenho tanto canivete, cara Com travas Backlock, galera Que não dá nem pra mostrar tudo pra vocês Olha esse daqui, Tubarão, ó Que mais? Ah, aqui, ó Um meu xodózão aqui Esse aqui eu chamo de Bucky Brasileiro Olha esse canivete aqui, cara Nossa, Tiago Canivete é esse Esse aqui é um corneta, mano Olha esse corneto Esse aqui, galera Ele é fabricado lá no Paquistão, tá? Ele parou de fabricar Olha o acabamento do canivete, ó Não é tão legal assim Tá? Você encontra umas frestas, arestas Por quê? Porque ele é fabricado no Paquistão mesmo Mas a trava Backlock Olha o barulho que ele faz, ó Mas a trava Backlock, ó Ele segura muito bem Não tem jogo nenhum Esse canivete Cara, legal Bonito Cabo de madeira, tá? Essa madeira Eu não lembro que madeira que é, mas é uma madeira Já me falaram Uma madeira bem bacana Todo pinado Olha lá, cara Canivete bonitão Olha o outro aqui, ó Também bonito pra caramba, ó Tem uma ráguia desenhada Tem aqui, não tem? Tem cabo de unha? Tem sim E esse daqui é da Furi Olha a marca, essa marca aqui Furi É uma marca bem legal Tem alguns canivetes dessa marca aqui, viu, galera? Olha o corte dele Olha a afiação dele aqui, ó Ele é bem legal Esse canivete, sabe onde eu comprei? Galera, eu comprei ele lá na Croster Foi o canivete mais barato que tinha na Croster Se você for dar umas pesquisadas lá Você encontra Esse daqui na época foi R$25,00, se não me engano E ele é pop a toda obra Não tem jogo nenhum, ó Muito legal o canivete Não é adesivado, tá? É aqui, é impresso mesmo Aqui, ó Não é adesivo isso, não Muito bonito Então tá aqui, ó O nosso queridinho Eu posso afirmar que ele é mais leve do que todos esses canivetes, tá? Ele é mais leve do que todos eles E você não vai encontrar ele caro, não Você vai achar em alguns lugares Aí por R$300, R$340, R$300, alguma coisa Vem na minha aqui, cara No canal Feb do Aço Que você vai sair feliz Por quê, Tiago? Porque ele tá na promoção de R$200,00 esse canivete Bom, Tiago, R$200,00 é caro pra mim Eu sei, galera Mas é um dinheiro que você pode economizar Se você quer comprar o canivete Não vai usar aquele dinheiro ali Que você precisa pra pagar a conta de luz Essas coisas Pega o dinheiro que tá sobrando ali Ou que você economizou Ou guardou para esse No caso, esse canivete aqui, por exemplo É um canivete que você vai pagar R$200,00? Vai Mas é o seguinte Ele vai durar a sua vida inteira Você vai ter 80 anos Você vai chegar pro seu neto e vai falar Ó, esse canivete aqui, ó Nossa, que ano que é? De 2015 O moleque vai olhar e vai falar Meu Jesus Cristo Nós estamos em 2070 Você vai falar É, ó que canivete legal, hein? E vai durar Isso se você não tiver usando E não tiver com ele As cores são bem variadas Tem azul, tem preto Tem até rosa Dessa cor aqui, tá? Dessa tala aqui Do cabo Então tá aí Não tem desculpa pra você Não perder as dicas, tá? Agora, pra você comprar É outros 500 Aí você tem que juntar o dinheiro Trabalhar mais Juntar aí Pra comprar o seu canivete Caso você não queira Tem outras opções aqui, ó Que eu dei pra vocês Também tem outras opções E esses canivetes Pra quem não sabe Vão estar Eu vou procurar eles Vou encontrar esses canivetes Ó, de madeira Muito bem feitos esses canivetes Vão estar lá no site Febre do Aço Como assim, Tiago? O site Febre do Aço? Sim, galera Pra quem não sabe Eu tô montando uma loja Tá? Já tô fazendo a loja Na verdade Digitalmente ali Um site Febre do Aço Todos esses canivetes Que vocês veem aqui nos vídeos Vão estar lá Entrega, meu Super rápida Não vai ter aqueles negócios De burocracia Tudo aquele Você entrou Comprou Entrega Sem Sem chabu Vai chegar bonitinho Na sua casa Bem embalado Tudo certinho Com a garantia aqui E a qualidade Do canal Febre do Aço Vira aí que em breve A loja vai estar funcionando E aí eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vou colocar várias coisas Vai ter várias coisas legais Viu, galera? Não é só faca Canivete, não Vai ter lanterna Todas essas coisas Que eu mostro no canal Vai ter lá no site Febre do Aço Olha, já tava esquecendo De um canivete aqui Com uma trava backlock Que é muito legal mesmo Pra quem gosta de EDC Olha esse treco aqui Tenho aqui um olhar Pra você colocar Isso aqui você põe no chaveiro E esquece ele lá, tá? E esse aqui você pode Presentear o seu filho Por exemplo Seu filho que é mais novo Tá querendo um canivete E você não quer dar um canivete Desses daqui, ó Porque tem ponto Essas coisas Dá esse daqui pra ele Por quê, Tiago? Porque, ó Ele vai conseguir fazer tudo, tá? Não vai ter desculpa não Porque ele tem uma lâmina de corte Olha aqui Corta muito bem Tem aqui como se fosse Uma praibar, né? Ou uma chave de fenda Também As chaves aqui nos tamanhos Deixa eu dar uma focada aqui Hoje tá ruim de focar, hein? As chaves no tamanho 7, 8, 9 e 10 Um abridor de garrafa Tem até um desenho aqui Da garrafa E a régua aqui em cima Olha só que legal E a trava backlock Aí tem esse finger choy Aqui, cabe muito bem o dedo É um canivete Que não vai ter problema Se for abordado Não terá problemas Porque é um canivete Que não oferece risco E dá pra ver logo de cara Que é um item, né? É uma ferramenta É uma ferramenta Não tá lá Pra usar como uma arma Tá aqui, ó Tem uma régua Tem as coisas É uma ferramenta E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou? Meu Thiago Canivete legal, cara Principalmente com esse formato Da lâmina Que ele tem tipo um ponto Ele lança Galera, é um canivete legal Um canivete que dá pra você Não usar É mesmo com vontade Que ele aguenta o back mesmo E não vacila não, ó Se você não quiser perder Essas dicas Essas coisas legais Você tem que se inscrever no canal E não é depois Se inscreve no canal agora, cara Mas sabe qual é a vantagem? Ele é de graça Sabe qual é a segunda vantagem? É da hora Sabe qual é a terceira vantagem? Você vai ver dicas Essas coisas muito legais Só que no canal Ferb do Aço Então se inscreve aí E dá um like também Pra você ajudar aqui O canal Ferb do Aço E lembra Da bendita Da sineta aqui, ó Esse sino Ativa o sino Que você recebe mais vídeos Como esse De graça Não precisa ficar triste Que acabou Porque vai aparecer aqui Vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo O canal Ferb do Aço Tá bom? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti